Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e pretendo ajudar vocês na resolução de atividades de filosofia da semana 3, volume 4. O tema da aula de hoje está aí, liberdade e determinismo. Hoje eu estou aqui dando aula já nesse look meio verão, o calor está de matar, só que não vai ser na Praia da Barra que uma moda eu vou lançar, vai ser no vídeo do Escola Online mesmo e sem praia por enquanto, porque eu não quero pegar esse coronavírus, ok? Pessoal, se vocês puderem, por favor, antes da gente começar, se lembrar do meu pedido de sempre, não é? Se inscrevam no canal, se você gostou no final do vídeo, dá aquela curtidinha e vamos lá! Galera, olha só, o tema da aula é liberdade e determinismo. Liberdade, essa palavra tão difícil da gente definir, mas que todo mundo de alguma forma sabe, seja por sentir, seja simplesmente por saber o seu significado. Determinismo tem a ver com as condições externas, por exemplo, ou até condições naturais internas do ser humano, determinando o seu próprio comportamento. É uma questão muito interessante dentro da filosofia, se nós somos livres de fato, ou se existem influências que nos determinam nas nossas ações, seja a nossa criação, seja a nossa condição humana, seja as condições materiais ao nosso entorno. Então, somos livres ou somos determinados? Até que ponto nós somos livres? E até que ponto existem aspectos dentro de nós que nós não conseguimos mudar? Essas questões filosóficas são interessantes pra caramba. E eu sei que o próprio material tenta com vocês ali, introduzir várias e várias questões. São discutidas aí algumas ideias de Hegel, o material discute algumas ideias de Bacon também, discute ideias de Sartre, e vale a pena dar uma voltada ali, pra você explorar e aprender um pouco mais sobre isso. Ok? Entretanto, pra ajudar vocês nessa resolução de atividades, bora lá! Sartre afirma, Ser livre não é fazer aquilo que queremos, mas querer-se aquilo que se pode. Tendo por base essa frase, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá então! Ser livre é, de imediato, ter uma gama infinita de escolhas, das quais optamos, de acordo com a nossa vontade. E aí? De imediato, nós já temos uma gama infinita de escolhas na nossa vida? E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso? Vamos pra próxima! Ser livre é usar a razão, de forma autônoma, avaliando todas as circunstâncias de uma escolha? E aí? Ser livre é fazer tudo aquilo que queremos, sem nos importar com as consequências, nos lançando ao acaso da realidade. Ser livre é ser responsável, é estar consciente de nossas escolhas e suas implicações, é ser senhor do próprio destino. Ser livre é entender que podemos nos ganhar ou nos perder e determinar o que nos convém ou não. Olha, pessoal, para poder fazer essa questão, a gente demandaria ali um retorno àqueles estudos, àqueles vídeos que já foram feitos, a respeito de Sartre e alguns comentários ali dentro de Heidegger também. Mas uma coisa, na minha perspectiva, é a seguinte, uma coisa eu não posso negar para vocês. Primeiro ali, ser livre é, de imediato, ter uma gama infinita de escolhas? Bom, pessoal, na minha perspectiva, não é bem assim que funciona. A gente não tem uma gama infinita de escolhas e mesmo assim, mesmo que tenhamos uma grande gama de escolhas, de imediato, muitos de nós podemos não ter esse tipo de perspectiva sobre a nossa vida e viver uma vida inteira servindo a vontade dos outros, ou o senso comum, ou o que a moral julga que é certo. Então, assim, na minha perspectiva, a primeira está falsa, certo? Em seguida, ser livre é usar a razão de forma autônoma? Sim, é você pensar da maneira mais própria de si mesmo, mais fiel a você mesmo possível. Não de forma egoísta, fiel em si mesmo no sentido de você, pelo seu entendimento, com a sua responsabilidade do mundo, avaliando as circunstâncias que estão em volta da sua escolha. Então, sim, eu julgaria que a 2 está verdadeira. Você é livre de fazer tudo o que você quer, sem se importar com as consequências? Espera lá, não existe liberdade sem algum tipo de noção de responsabilidade no mundo. Isso, na minha perspectiva, é completamente contraditório com o que Sartre avalia em relação à liberdade. Ser livre é também ser responsável. Ok? Então, passamos à próxima. Ser livre é ser responsável. É estar consciente de nossas escolhas e suas implicações. É, faria sentido, eu acredito. Então, acho que essa está verdadeira. Finalmente, ser livre é entender que podemos ganhar, nos ganhar ou nos perder, e determinar o que nos convém ou não. Pois é, pessoal, também acredito que essa está verdadeira. Como assim nos ganhar ou nos perder? Uai, pensa comigo. Você, enquanto indivíduo, que está aí nessa construção constante da sua própria essência, ou seja, do que você é, pode ser que você acabe se perdendo nessas suas escolhas entre ser autônomo, autêntico, e ser alguém que segue o que os outros fazem, ou o que a sociedade quer, porque sim? Ser livre é entender que tem várias coisas em questão nas opções que a gente faz, no tipo de essência que a gente está construindo para si mesmo, não é? Então, na minha perspectiva, a letra C é o que me parece ser a resposta. Ok? Atividade 2, pessoal. O filósofo, todo mundo lembra aí, que está com vontade de comer hambúrguer. Francis Bacon. Francis Bacon aponta a existência de ídolos... Eu sou muito ruim de pirada, né? Puta, né? Enfim. A existência de ídolos que, muitas vezes, nos escravizam e nos impedem de conhecer as coisas tal como são. E, por conseguinte, perdemos a nossa liberdade. Então, volta lá depois, no texto. Mas o que o Francis Bacon tenta fazer é um alerta, um conjunto de avisos por meio desses tais quatro ídolos que ele apresenta no Novo Morgano, para poder dizer que existem algumas potenciais falhas no nosso entendimento. Que, às vezes, pessoal, a nossa maneira de pensar e agir pode acabar trabalhando contra a nossa vontade de conhecer e compreender o mundo. Certo? Então, entendam como quatro alertas que a gente recebe. Quatro alertas feitas por Francis Bacon para a gente poder ser um pouco mais livre dos nossos próprios enganos em potencial. Ok? E aí a gente tem os ídolos da tribo, explicando bem simplesmente mesmo. Tem a ver com alguns equívocos ligados ao senso comum. A nossa capacidade, às vezes, de entender o mundo como uma tribo, como uma certa visão coletiva, que pode nos limitar. Às vezes, o senso comum trabalha contra nós mesmos. Não é? Ídolos da caverna tem a ver com algumas falhas individuais. Algumas peculiaridades que a gente tem dentro da gente que faz com que a gente se deixe levar demais pela nossa visão particular de mundo. Ídolos do mercado tem a ver com, por exemplo, alguns enganos da palavra. Algumas palavras mal definidas. Algumas palavras que são amplas demais, por exemplo. Então, bonito, grande. O que significa bonito? Para muita gente, o Tales é um professor feio. Para outras, o Tales é um professor lindo, maravilhoso. Certo? Agora, o que significa ser feio? O que significa ser bonito? As palavras, às vezes, podem pregar peças, não é? Ídolos do teatro tem a ver, por exemplo, com falsas filosofias ou, por exemplo, com pesquisas mal feitas que, às vezes, levam as pessoas a se deixar acreditar demais, se deixar levar demais. Entende? Então, vamos lá. Qual combina mais com cada um dos ídolos? Qual frase tem mais a ver com os ídolos? Vamos lá. O time que torço é o melhor do mundo e não há outro. Na minha visão, isso tem a ver com os ídolos da caverna. Certo? Estilo. Você tem ou não é nada? Mas, pera lá, o que é estilo? Estilo é ter tatuagem na cara? Estilo é fazer a coreografia de WAP? Estilo é você colocar uma blusa floral para poder dar aula? O que é estilo? É uma palavra muito ampla. Então, na minha visão, combina mais com ídolos do mercado. Ok? Logo em seguida, através das diversas análises empíricas, concluímos que a Terra é plana. Opa! Pesquisa mal feita, falsa filosofia. Terra é plana? Pera lá, que análise empírica foi essa que foi feita? Estão ídolos do teatro aí? Só acredito nos ensinamentos dos antigos. Não estou aberto a novos conhecimentos. Aí, ó. Mó pensamento meio tribal. Lembra que a gente falou? Coisa de senso comum. Ah, tá. Que todo mundo é assim, eu vou desse jeito também. Certo? Resultado, na minha perspectiva, letra A. A ordem correta, 2, 3, 4, 1. Ok? Bom, pessoal, vamos então à última atividade dentro dessa semana. Vamos lá. Atividade 3. Com base na figura abaixo, redija um texto apresentando a correlação entre conhecimento e liberdade e como você vivencia esse fenômeno na sua vida. Pessoal, correlação, a própria palavra já te ajuda, né? Com a relação que existe entre uma coisa e outra. Então, que relação que existe entre conhecimento e liberdade? E aí? Quanto mais livre, mais conhecimento se obtém. Quanto mais conhecimento se obtém, mais livre você é. Livre da ignorância, por exemplo. Livre aí de outras amarras que as pessoas podem lançar na gente, né? Na vontade, às vezes, que elas têm de nos controlar, de lucrar com a gente, de ganhar o nosso voto. Enfim, quanto mais conhecimento, mais livre você é. Faz sentido? Pois é. Mas o que essa imagem aí tem a ver? Pessoal, o texto é seu, como sempre. Então, o que eu posso te dar é uma sugestão de interpretação. A minha sugestão é feita com base no que eu pude entender dessa imagem que eles mandaram. Vamos lá, então. O que eu entendo sobre essa tal figura azul? Para mim, são a caixa. Certo? Caixa, eu associei com presente. Não sei se você concorda comigo, né? Então, assim, essa caixa é um presente. Dentro desse presente está o conhecimento. Joia? A caixa também pode ser interpretada como a mente humana, né? Então, a mente como uma fonte de conhecimento. Enfim. Dentro dessa caixa, presente ou mente, o que seja, existe um ovo. Eu entendi isso como um ovo. Mas repara o seguinte, o ovo tem várias e várias camadas, não é? Talvez sejam vários e vários ovos. Vocês já viram? Tipo aquelas bonequinhas russas, que você tira uma, tem outra dentro igual. Você tira, tem outra dentro igual. Por aí vai. E, de certa forma, quando você está buscando conhecimento, não é uma coisa assim, né? Pronto. Descobrir a verdade. Não. Buscar conhecimento demanda tempo. Do mesmo jeito que chocar um ovo demanda tempo. E, ó, do mesmo jeito que, às vezes, você demora até chegar à verdade, né? Que você precisa ir cada vez mais buscando mais fontes, ou cada vez, para cada resposta que você recebe para a tua pergunta, mais perguntas surgem, né? Esse ovo não tem só uma camada, tem várias camadas. De modo que a gente tem que constantemente chocá-lo. De modo que, constantemente, a gente tem que tentar descobrir o que tem dentro. Isso só vem com o trabalho. Quanto mais respostas a gente tem, muitas vezes, mais perguntas a gente tem. Do mesmo jeito, esse ovo aqui, ó, tem várias camadas. E, para cada camada, um tempo de dedicação. Conhecimento é assim, né, não? E o que tem na última camada? Tem uma figura ali, ó, que parece que tem asas, não é? Bom, eu tive duas interpretações dessa. Cada camada, ó, perdão, no final aí, nessa camada final, você tem um anjo, certo? Um anjo ou alguém com asa. De todo modo, quando a gente pensa em asa, a gente pensa em voar. Quando a gente pensa em voar, a gente pensa em liberdade. Resultado, o presente final, que é recebido aí, é a liberdade. A busca por conhecimento é o presente. Esse presente demanda tempo. Como para se chocar um ovo, que tem várias camadas. E, no final das contas, o resultado final dessa chocadeira toda, é a liberdade que você recebeu. Certo? Com base nisso, pode fazer aí algum texto, fazer a sua própria interpretação. Estou só te sugerindo aqui a minha, ok? A figura representa o conhecimento e seu efeito sobre a vida, que é gerar liberdade. Conhecimento é um presente, mas demanda trabalho, tempo, dedicação. E, repara, a cada etapa, se esclarece um pouco mais. Estão vendo? Cada camada desse ovo é um pouco mais clarinha? Então, cada etapa esclarece um pouco mais. Até, enfim, o conhecimento ser um instrumento de liberdade para o indivíduo. Dei uma viajada boa, né? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na resolução dessa. Se você gostou, curte, comenta. Se você não gostou, pode deixar um biscoito só, tem problema ou não. A gente aceita qualquer coisa. Grande abraço, pessoal. E a gente se vê na próxima. Valeu!